Boa noite pra todos, boa noite pra todas, boa noite pra todo mundo que tá aí com a gente, boa noite pra Pedro, boa noite pra Andréia, a gente deu uma atrasadinha aqui porque a gente tava com, a gente tá com Instagram também, então é uma engenharia aqui, cara, você não tá ligado. E, bom, estamos com 55 pessoas aqui no Facebook, no Instagram nós estamos já com a galerinha já também. Andréia, a palavra é sua e fica à vontade, estamos todos aqui aos seus ouvidos. Obrigada, Edson, obrigada, Marisa, obrigada, Auri Verde, pelo convite de poder chegar na casa de educadores, de crianças, de famílias que fazem parte dessa grande casa Auri Verde, né? Então, eu tô muito feliz de poder chegar até vocês e não posso abraçá-los daqui, mas a vontade é muito grande de poder acolher e estar pertinho como a gente geralmente faz e ouvindo a música, né? Quantas vezes a gente ouviu essa música que traz a certeza de que a gente junto é bem melhor, né? Então, nesse tempo de ficar se cuidando em casa, né? A gente tem ajudado a preservar muitas vidas. Então, a gente percebe que é uma oportunidade de estar cuidando da gente, da nossa família, de outras famílias, né? Então, o que aparentemente pode parecer um grande sacrifício, né? Puxa, mas é uma oportunidade para a gente poder exercitar a nossa solidariedade e se cuidando, né? E eu tenho alegria de estar aqui hoje com vocês para conversar com um querido, que é o Pedro, o Pedro, com sorte, que tem, já faz parte da história Auri Verde também e tem nos oferecido oportunidades para a gente poder pensar como é que a gente pode cuidar da nossa forma de interagir com os outros nas escolhas que a gente faz na nossa comunicação, né? Então, hoje a gente tem um tema bem legal para trazer com o Pedro, que pode ajudar na nossa convivência, no nosso estar, nesse tempo de isolamento social. oportunidade que a gente tem de olhar para a gente, oportunidade que a gente tem de olhar para quem está ao nosso redor, com essa dimensão de cuidar, né? A gente está... A Auri Verde já tem como missão o cuidado e o desenvolvimento das pessoas, e agora a gente está tendo a oportunidade de colocar isso na prática. Então, eu quero... Vou começar aí jogando uma... Passando a bola para o Pedro, trazendo uma questão que hoje, logo cedo, ele me ajudou a pensar num outro encontro virtual, porque muitas vezes a gente pensa em fortalecer o nosso corpo, fortalecer a nossa mente, e hoje, pensando um pouco nesse bate-papo, eu queria convidar o Pedro para ver se ele consegue nos ajudar, com certeza sim, a pensar em como é que a gente pode fortalecer as nossas emoções, né? Eu gosto muito quando ele fala que a gente tem uma musculatura emocional, né? Então, eu queria passar para ele, né, essa minha inquietação, como é que a gente pode pensar, né, na comunicação não violenta, como uma forma de fortalecer a nossa musculatura emocional nesse tempo de convivência, dentro de casa com aqueles que estão conosco? Ou, se eu estiver sozinha, como é que eu faço isso? E será que isso tem a ver com reconhecer sentimentos e necessidades, que é algo que a gente fala muito na comunicação não violenta? Pedro? Valeu, André, obrigado pela passada de bola, é bom estar com você, minha ex-coordenadora, né, de pós-graduação, e parceira aí de muitos projetos também, e obrigado também, todo mundo da Ori Verde, é muito, é sempre muito bom estar conectado com vocês todos aí. E queria apreciar, assim, queria apreciar esse encontro que a gente está fazendo, porque esse encontro que a gente está fazendo, de alguma forma, quer dizer que a gente está se reunindo para refletir, né, sobre como a gente pode encontrar caminhos para aprender mais uns com os outros, como é que a gente pode refletir sobre como que a gente está se comunicando, como é que a gente lida com os conflitos que acontecem dentro de casa, ou que acontecem com as pessoas com quem a gente trabalha. Os conflitos, eles fazem parte da nossa vida, e são inevitáveis e podem ser muito legais. Nossa, Pedro, como você é utópico! Conflitos podem ser legais! Pô, acredite, pode ser legal, sim. Mas é que depende de como a gente lida com os conflitos, né? Então, eu queria apreciar todo mundo, assim, que está aqui com a gente hoje à noite, porque, de alguma forma, você estar aqui está representando, está simbolizando aí, está significando uma vontade de aprender mais, uma vontade de cultivar essa reflexão, falar, nossa, o que será que eu posso aprender hoje, assim, né? Então, puxa, isso é muito legal. E também já me comprometo a qualquer dúvida que ficar, qualquer coisa que você não entender direito, assim, acabar lá e você ficar com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu te respondo, tá? Se quiser manter contato, vai ser um prazer a gente cultivar essa conexão aí, essa ponte. Aí, Andréia, você me perguntou, como é que a gente pode fortalecer a nossa musculatura emocional, né? E, puxa, essa é uma imagem que eu uso para trazer, assim, uma certa consciência sobre como que a gente lida com os nossos sentimentos, como é que a gente lida com aquilo que rola com as nossas emoções dentro da gente, assim. Então, eu falo que existe uma musculatura emocional, porque a gente está mais acostumado a pensar em musculatura, assim, a coisa mais física mesmo, né? Da musculatura que a gente faz exercício, que algumas pessoas vão na academia e fortalecem lá a musculatura, né? Mas também existem outras musculaturas dentro da gente que são os nossos hábitos, que são aquelas coisas que a gente cultiva e tudo que a gente faz, de alguma forma, está treinando a gente a fazer mais daquilo. Olha que louco, vê se faz sentido para você. Tudo que a gente faz, a gente está se treinando a fazer mais daquilo. A gente está treinando uma musculatura para fazer mais daquilo. Por exemplo, se eu, mesmo pensando na musculatura física mesmo, assim, se eu consigo fazer um exercício físico todo dia, eu tenho mais chance de conseguir continuar fazendo aquele exercício, porque eu estou me treinando naquilo. Eu estou com uma musculatura que está acostumada, que está fortalecida, é um hábito que eu integrei aí na minha rotina. Agora, se eu não faço exercício físico nenhum, é muito difícil começar a fazer. Às vezes, começar a fazer é mais difícil, né? Quando a gente consegue integrar essas práticas, seja lá qual prática for, na nossa própria rotina, quando a gente consegue pegar o embalo, isso ajuda, né? Porque, às vezes, o começar é o mais difícil. Então, de alguma forma, tudo que a gente faz, a gente está se treinando a fazer mais daquilo, sei lá. Pensando, assim, até em programas de televisão que a gente vê, conversas que a gente tem, coisas que a gente faz no nosso dia a dia, tudo que a gente faz, a gente está se acostumando a fazer aquilo. E o mais legal de ter consciência disso é que a gente começa a pensar, caramba, pode crer, né? Eu estou me treinando a fazer mais disso que eu estou fazendo. Então, tendo essa consciência, a gente pode começar a escolher conscientemente também e fazer outras coisas que talvez estão fazendo falta aí no nosso dia, no nosso dia a dia. E aí, nessa parte emocional, muita gente pensa assim, ah, eu não controlo emoções. As emoções simplesmente vêm, os sentimentos simplesmente vêm, e é isso. Eu nem sei direito o que eu sinto, mas eu só reajo. Eu estou falando isso porque eu era assim. Eu só reagia. Eu nem sabia o que eu sentia. Eu tinha crise de raiva, de irritação. Eu quebrava as coisas, tudo. Batia nas pessoas que estavam em volta de mim. Tipo, eu fui essa pessoa. Quem me conhece hoje em dia, muitas vezes que não sabe da minha história, nunca imagina que eu já bati em pessoas. Eu já agredi pessoas na minha família. Tipo, coisas muito sérias, assim. Mas por quê? Porque eu estava com essa musculatura, essa familiaridade de lidar com as emoções, eu estava com essa musculatura fraca. Eu não estava fortalecendo essa musculatura. Então, eu ficava refém das minhas emoções, refém dos meus sentimentos. Eles tomavam conta de mim. Quando a gente está com a nossa musculatura fraca, a gente fica frágil, a gente fica vulnerável, exposto ao que acontecer. Então, pensando em musculatura emocional, como é que a gente consegue cultivar coisas no nosso dia a dia que ajudam a gente a reconhecer um pouco, assim, o que está rolando dentro de mim? O que está acontecendo dentro de mim? Quais são os sentimentos que eu estou sentindo agora? Esse processo, às vezes, de conseguir parar um pouquinho e perceber o que está rolando, do que você está precisando? São perguntas, assim, simples, mas que, às vezes, ajudam a gente muito, muito. Inclusive, é interromper o ciclo da violência. Então, às vezes, rola uma briga, e a briga, geralmente, a treta, a velocidade é muito rápida dos acontecimentos, né? Quando a gente começa a brigar com alguém, não sei se você já percebeu, quando a gente começa a brigar com alguém, o conflito, a velocidade dos acontecimentos, os pensamentos, os sentimentos, as palavras, tudo começa a girar, parece que é girar mais rápido, assim. Então, uma das musculaturas que a gente treina é essa, assim, puxa, como é que eu interrompo? Como é que eu interrompo e falo, putz, agora não vai dar bom continuar isso aqui. Então, essa é uma das musculaturas, por exemplo. Se eu estou vendo que não está indo para um caminho bom, bom, então, é preciso interromper, até para eu respirar, para eu ver o que está acontecendo dentro de mim, para eu ver o que eu estou precisando, porque esse trabalho de parar e ir identificando, ele vai ajudando a gente. Então, muitas vezes, sei lá, eu tenho a minha namorida aqui, a Paula, né? A minha parceira, a gente vive junto, está enclausurado aí na quarentena, e, lógico, a gente treta para caramba, porque quem não tem conflito na quarentena, né? A gente já tem conflito normalmente, mas aí na quarentena está todo mundo fechado dentro de casa, tipo, não pode sair aí. E aí que, poxa, quanto mais perto a gente está, mais a gente tem chance de se esbarrar, né? Literalmente, se esbarrar, mas também metaforicamente, assim, simbolicamente. Então, a gente briga. Agora, às vezes, quando eu percebo que, putz, está indo para um lugar que não está bom, assim, ou que eu começo a perceber, hum, eu acho que se a gente continuar indo para esse lado, vai virar uma conversa destrutiva na nossa relação, que a gente vai começar a se machucar. Aí eu tenho exercitado essa parada, assim, tipo, opa, acho melhor a gente não continuar agora. Preciso pensar um pouquinho, preciso sentir um pouquinho, porque senão não vai ser bom para a gente, né? Então, essa é uma das musculaturas, assim. Acho que é isso. O que vem aí, desde você? Eu fiquei pensando, né, essa capacidade de parar essa reação, né? Porque a gente, muitas vezes, até com as crianças em sala de aula, a gente tem essa prontidão de dar resposta. A gente precisa dar resposta. A gente precisa, como educador, como pai, como tia, como vizinha, quando me fazem uma pergunta, eu preciso ter resposta. Então, a gente é muito exercitado para ter a solução. E quando a gente fala em emoção, às vezes a gente não consegue nem dar um nome para aquilo, né? Como é que eu dou nome para aquilo que eu estou sentindo? Porque, às vezes, a minha reação para uma coisa que alguém fala vem de um sentimento de extrema tristeza. Só que a hora que sai de mim, sai com uma raiva, sai com uma violência. Então, eu fico aqui me perguntando, né, como que eu identifico, nessa pausa, por exemplo, eu parei e aí o outro vai ficar melhor e falar, qual que é? Você está me desprezando? Você está me abandonando aqui na briga? É isso, né? Tipo, a gente monta um ringue de luta, né? Um octógono lá. E aí a pessoa vai lá para dentro e chamar para a briga. A gente usa muito em um treinamento com motoristas de ônibus, motoristas que são convidados o tempo todo para ter estímulos e reações, às vezes, muito agressivas, né? E, ah, eu estou lá no ringue, você me chamou para lutar, mas você não vem mais para o ringue. Ok. Eu parei aqui fora e falei, ué, como é que eu lido com isso? Como é que é esse... Contar para o outro, Pedro, que, tipo, eu não estou afim de ir para o confronto. Reconhecer o conflito, mas eu não quero brigar mais. Eu não quero reagir com raiva, eu quero conversar com você. Como é que é essa... Como é que muda essa estaçãozinha? Tem alguma dica prática, assim? Não sei. Eu acho que, assim, toda dica, ela tem um risco de não se aplicar a muitas situações, né? Porque muitas situações são diferentes, assim. As situações que a gente vive são muito diferentes. Nesse momento, por exemplo, de pandemia, pô, eu estou aqui no meu apartamento, bonito, comida está ali na geladeira, o aluguel está pago, está massa, entendeu? Então, uma dica que eu dou para uma pessoa que está nessa condição é de um jeito, é uma dica específica. Agora, uma pessoa que está lá, pô, na comunidade, o barraco está caindo, está tendo tiroteio na porta, não tem água, e as crianças em casa, tipo, tudo diferente, né? Então, a dica que eu dou para uma pessoa, às vezes, não se aplica à outra. Mas isso também não me impede de dar dicas e as pessoas tentarem perceber a essência da dica, né? Então, assim, acho que uma das coisas legais, assim, importantes de perceber é quando a gente fala de tentar se comunicar, tentar perceber os sentimentos, nada disso tem a intenção de chegar em você como uma obrigação. Tipo, não estou falando que você é obrigado a ter que identificar nada, não estou falando que você é obrigado a ter que falar com ninguém de um jeito específico. A ideia aqui é apresentar algumas possibilidades e aí você olhar e falar assim, ah, legal, faz sentido para mim, vou testar. Ou, ah, não, não faz sentido para mim, eu prefiro de outro jeito. Massa, ninguém é obrigado a nada. E aí, também uma coisa que me vem é assim, você pode, numa situação de um conflito intenso com alguém, você pode ver vale a pena, vale a pena eu continuar aqui nesse conflito? Porque, às vezes, existe até uma questão de sobrevivência real. Tipo, na pandemia, na quarentena, aumentou a taxa de feminicídio. As mulheres estão morrendo mais dentro de casa durante a quarentena. Tipo, é um conflito, é o auge do conflito, é a morte, né? Então, assim, às vezes não vale a pena. Às vezes a gente, tipo, precisa sair correndo literalmente. Às vezes a gente precisa garantir a nossa sobrevivência. Né? Então, quando eu falo de, puxa, dá uma pausa, respirar, perceber o que você está sentindo, é dentro de um cenário específico que você está se sentindo uma segurança física, não está se sentindo ameaçada fisicamente. Né? Tem tudo isso que é importante também esclarecer. Agora, uma coisa que, às vezes, eu faço e eu acho que funciona bastante, é contar para a pessoa o que está acontecendo comigo. Então, é assim, olha, não estou bem para falar agora. Não é que eu não quero mais falar disso nunca mais, não é que eu vou esquecer isso. É tipo, agora eu não vou conseguir falar disso, porque se a gente for falar disso agora, ferrou. Então, eu estou com medo do que pode acontecer se a gente for falar disso agora. Então, eu estou comunicando o que está rolando dentro de mim para outra pessoa e, assim, tentando mostrar para ela, assim, eu quero resolver, eu quero achar uma solução para isso daqui, mas eu não estou dando conta disso agora e eu estou até com medo do que pode acontecer, porque eu estou com medo de perder o controle, estou com medo da gente se machucar. Então, esse cultivar, assim, também, de contar um pouco para outra pessoa o que está rolando dentro de você, às vezes, às vezes, né, não é fórmula mágica, não é garantia, mas, muitas vezes, aumenta as chances da pessoa falar tá, beleza, ok, entendi. E, às vezes, a pessoa vai ficar puta. Não! Vamos resolver isso aqui agora. Começou? Ah, eu já falei isso. Eu já falei isso. Já teve outras vezes que eu estava brigando, eu estava brigando com o meu pai, faz o maior cara. E meu pai, a gente estava brigando lá, ele, não, 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 vamos parar de falar. Eu falo assim, parar, parar o caramba, a gente vai resolver essa parada aqui agora. Porque, para mim, era muito importante aquilo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia o que estava rolando dentro dele. Então, é um jogo também de ir compartilhando o que está dentro de você e também ir escutando a outra pessoa, né? E tentar achar esse, caramba, esse meio termo, assim. Tipo, tá bom, eu estou entendendo que é muito importante para você a gente falar sobre isso, mas, ao mesmo tempo, mano, pode dar uma desgraça aqui. A gente pode se machucar muito mais, pode ficar destrutivo. Então, podemos falar disso daqui uma hora? Podemos falar disso amanhã? Interromper, porque, às vezes, a coisa vai escalando, vai girando e a velocidade vai levando a gente para um lugar de descontrole. E aí, a gente se machuca cada vez mais, né? Interessante. Eu fiquei pensando nesse espaço individual de criar soluções, né? Porque a minha realidade, a minha interação com as pessoas vai me dando essas oportunidades de escolher. e a gente está num ambiente de educadores, né, Pedro? Eu fico me perguntando como é essa oportunidade em relação às crianças, né? Se eu percebo melhor as emoções em mim, talvez eu tenha mais chance de perceber ou dar caminhos para que a criança que está interagindo comigo dialogue também com o que ela sente. porque a gente fala poxa, mas uma criança consegue dizer o que está sentindo, né? E é surpreendente quando a gente abre esse... essa comunicação com eles e eles trazem a beleza de falar poxa vida, hoje eu fiquei... até eu estava brincando com... com... com a Marisa antes, hoje eu fiquei muito brava porque você não me deixou indo para cá. As crianças estão querendo sair pela porta e não podem sair pela porta, né? Então, como é que... como é que você vê isso com... entre essa... essa questão geracional entre a gente e os pequenos? Como é que é isso? Ir aí? É, eu acho que essa é uma questão muito legal, assim, porque... tanto com educadores quanto com pais e mães, né? Que lidam com crianças. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, assim, porque a gente... a gente sabe... quando a gente tem uma criança perto da gente, a gente sabe que a criança aprende muito pelo exemplo, né? Aprende muito pelo exemplo. Então, assim... E, às vezes, por exemplo, a criança fala, tipo... fala uma palavra ali que você fala... Opa! Onde é que você ouviu isso aí? Então, assim, a criança conviveu com alguém que falou aquela palavra e ela, pum, já absorveu. E aí, às vezes, também a gente vê a criança fazendo uma coisa que a gente faz. A gente nunca ensinou para ela, mas ela faz igualzinho. Fala, eita! Né? Então, às vezes, a gente fica orgulhoso, né? Fala, nossa, que bom! Está fazendo que nem o pai, que nem a mãe, que maravilha! Ou, às vezes, a gente fica triste porque é uma coisa que a gente não gosta tanto no nosso comportamento e a criança está fazendo igual. Então, eu lembro uma vez, por exemplo, que eu estava andando na rua, aí tinha uma mulher fumando, sentada, e aí tinha uma criança do lado que pegou um lápis do chão, assim, e começou a fingir que estava fumando do lado da mãe que estava fumando um cigarro de verdade. Aí ela pegou o lápis do lado, botou na boca e começou a fingir que estava fumando. Aí a mãe virou e ficou, tipo, imagino, né, com muita raiva e muito assustada e deu um tapa na criança, falou, não faz isso, isso é feio. Então, é como se tivesse uma comunicação conflituosa, porque ao mesmo tempo que ela está falando para a criança não fazer, ela está fazendo. E o exemplo é um jeito da gente se comunicar muito forte, né? Eu posso falar muitas palavras aqui, mas quando você me vê fazendo alguma coisa, isso é muito forte. Então, uma das formas da gente cultivar essa educação emocional, da gente cultivar que as nossas crianças, nossos alunos, os nossos filhos possam começar a cuidar dos sentimentos deles é exatamente quando a gente cuida dos nossos, porque eles vão ver a gente fazendo isso e eles vão ver essa cultura dentro de casa ou dentro da sala de aula, essa cultura no sentido daquilo que a gente cultiva, né? No sentido daquilo que a gente pratica regularmente. E eu conheço muitas pessoas que têm filhos e trabalham com essas práticas e com a comunicação não violenta que, às vezes, elas começam a ver os filhos falando exatamente ah, hoje eu estou triste, hoje eu estou me sentindo ansiosa, crianças muito pequenas, mas por quê? Porque elas estão vendo os adultos fazendo isso em volta delas e elas começam a desenvolver essas habilidades, que são habilidades muito importantes. Por que são muito importantes? Porque, poxa, quando você sabe o que está rolando dentro de você, você consegue ter um panorama, você consegue ter mais escolha de qual caminho você vai optar. Então, por isso que é tão importante a gente ter familiaridade, saber identificar quais são os sentimentos que eu estou sentindo, do que eu estou precisando, porque aí eu consigo escolher, ok, tenho mais clareza disso agora, consigo fazer pedidos, consigo me comunicar com as outras pessoas de uma forma mais clara e mais precisa também. Senão, eu fico refém dos sentimentos e dessa bagunça toda que acontece dentro de mim. Então, por isso que é tão legal quando a gente, adultos, consegue contar para as crianças. E, às vezes, existe um tabu, assim, ah, não vou contar para o meu filho ou para o meu aluno que eu estou triste. Às vezes, existe isso por um medo, né, de falar assim, ah, eu vou deixar a criança preocupada ou vou deixar a criança, vou fazer a criança sofrer se eu falar que eu estou com medo de alguma coisa. Mas, os nossos sentimentos são sentimentos normais. Medo, raiva, ansiedade, frustração. Isso tudo é normal. Agora, olha só que louco. Quando a gente deixa de contar para as crianças como a gente está, talvez elas vão começar a sentir medo, raiva, ansiedade e vão achar que tem alguma coisa estranha, errada com elas. Porque ninguém está falando disso. E, ao contrário, quando a gente cultiva um ambiente que a gente fala abertamente, o que a gente está sentindo? Eu estou com raiva, eu estou com medo. Ou eu estou alegre, eu estou feliz, eu estou realizada, eu estou muito agradecida. Ou, não, eu estou ansiosa. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a deixar natural essa conversa. E aí, a criança vai falando assim, bom, beleza, então, é isso que a gente está cultivando aqui, né? Lembra que a gente estava falando da musculatura emocional? Aquilo que a gente faz ajuda a gente a fazer mais daquilo? Então, é isso. Quando a gente começa a falar dos sentimentos abertamente, as pessoas começam a se sentir mais familiarizadas também em volta da gente. Agora, para a gente começar a falar sobre os sentimentos, do que a gente precisa? Por que a gente não fala do que a gente está sentindo? Isso é uma reflexão interessante. Por que a gente não fala, não conta para as pessoas, não conta para os nossos filhos, ou para as pessoas que estão em volta da gente? Por que a gente não fala abertamente o que a gente está sentindo? Ou por que será que as pessoas não contam abertamente para a gente o que elas estão realmente sentindo? Geralmente, tem um medo. Medo de alguma coisa. Talvez um medo das consequências, assim, né? Pô, se eu for sincero, talvez essa pessoa brigue comigo, talvez ela me puna, talvez ela me bata. se eu contar o que está rolando dentro de mim, talvez, né? Então, quando a gente cultiva um ambiente, assim, de convivência seguro, para as pessoas contarem realmente o que elas estão sentindo, a gente também ajuda as pessoas a serem cada vez mais sinceras. Então, o que acontece? Se a pessoa está com medo de contar, e isso é normal, todo mundo sente medo de contar certas coisas, mas quanto mais medo eu tenho de contar as coisas, mais eu vou mentir. Quanto mais punição tiver nesse meu ambiente, mais eu vou mentir. Menos eu vou me abrir. Menos eu vou falar o que realmente está pegando. Menos eu vou te contar coisas importantes para a nossa relação. Mais eu vou tentar fazer, lidar com as coisas internamente, e isso vai virando uma panela de pressão também dentro de mim. Então, é isso, quando a gente consegue dar uma respiradona, criar um ambiente seguro para as pessoas realmente falarem o que está pegando, elas vão começar a falar mais. E ao contrário também, se é um ambiente muito violento, com muita punição, muito julgamento e muita crítica, menos as pessoas vão querer se abrir. Pedro, muito legal essa contribuição sua aí. E eu acho que eu vendo aqui os comentários, vários gatilhos, não querendo ser, perdão do trocadilho, mas a galera está conversando com você aqui nos comentários. Agora a gente está com 80 pessoas aqui no Facebook, a gente está com três pessoas, quatro pessoas no Instagram. E eu posso lançar uma pergunta para você? Eu acho que a pergunta que eu vou lançar aqui tem a ver com o que você estava acabando de falar. Manda ver. Pode ser? Pode, claro. Eu vou trazer aqui uma questão da Grace Rodrigues. E ela diz a seguinte questão. Como desativar o gatilho durante um conflito? Digamos, digamos que você opta para não discutir, mas a pessoa continua tocando na mesma tecla, voltando no mesmo assunto. Então a pergunta é ela, como desativar o gatilho durante um conflito? que é possível isso? Ah, eu acho muito legal essa investigação. E eu acho que é uma investigação para nós, como seres humanos. É uma investigação que a gente está nessa pesquisa. Então, eu não tenho a resposta certa. Talvez eu tenha pistas, talvez eu tenha dicas que podem ajudar, mas eu não tenho a resposta certa e universal. Agora, o que me vem quando ela fala como desativar esse gatilho, uma coisa que me vem em mente é assim. É muito potente, é muito transformador quando eu consigo pegar uma pessoa que está se relacionando comigo, que está num conflito comigo, que está brigando comigo. Às vezes, eu crio essa história sobre ela, essa pessoa está querendo brigar comigo. Olha só que interessante. Às vezes, a gente fala isso, essa pessoa está querendo brigar. Interessante assim. Aí, uma das coisas que eu acho que são legais de pensar é o que será que essa pessoa está sentindo? O que será que essa pessoa está precisando? Do que será que essa pessoa está precisando? O que será que está por trás desse comportamento dessa pessoa? isso pode ajudar muito num conflito. Por quê? Porque, geralmente, no conflito, a gente fica com o foco na gente, em nós mesmos. Então, é assim, nossa, mas você precisa me ouvir, você precisa saber que tal coisa e tal coisa e eu não gostei disso e você foi eu não sei o que e não sei o que. A gente tem uma lista grande para falar para as outras pessoas de tudo que a gente acha delas também e tal. Mas o foco está em mim, o foco está em o que é importante para mim e aí muitas vezes fica um cabo de guerra. Então, essa pessoa está falando para essa pessoa e essa pessoa está falando para essa pessoa e as duas ficam querendo se comunicar, mas nenhuma está querendo ouvir. E aí elas ficam puxando esse cabo de guerra que não vai chegar a lugar nenhum. Então, assim, um dos jeitos de transformar conflitos é falar assim, por exemplo, falar assim, fala aí, fala, me conta, me conta o que é importante para você, me conta o que você está sentindo, como é que você está com essa situação aí que a gente está vivendo, está chateado, você está irritado, está triste, está puto, eu vou tentar te ouvir, vou tentar te entender. Então, quando eu faço isso, eu mudo uma perspectiva e abro um espaço. e aí talvez a pessoa realmente, porque ela está precisando falar, provavelmente ela está com o copo cheio, como se ela fosse um copo que vai enchendo, 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 e aí transborda. Então, quando você fala assim, me conta, me conta o que está pegando, não estou falando que você tem que fazer isso, só estou falando que isso às vezes é um caminho. Quando você abre esse espaço para a pessoa te contar o que está pegando e você não precisa responder, você não precisa concordar com o que ela está falando, talvez ela te fale coisas absurdas que você discorda, que sejam difíceis de ouvir, mas quando você fala para a pessoa me conta, aí a pessoa conta tudo e esvazia, ela tem muito mais chance de te ouvir depois que ela fizer isso. Porque o que acontece, na briga a gente está todo mundo com o copo cheio, eu estou com o copo cheio, você está com o copo cheio, e a gente está querendo esvaziar, e você percebe que essa equação não rola, eu estou com o copo cheio, você com o copo cheio, a gente está querendo esvaziar um dentro do outro, vai transbordar mesmo, então às vezes, uma das coisas também que às vezes funciona é assim, não está dando agora, interrompe, interrompe o conflito, não está dando agora, e aí você pode ir trocar ideia com outra pessoa, pedir uma escuta para outra pessoa, desabafar com outra pessoa, para você conseguir esvaziar o seu copo, porque enquanto os dois estiverem com o copo cheio dentro do conflito, não vai dar bom, vai dar ruim, então liga para alguém e fala, puta, estou precisando de uma escuta aqui, está difícil, eu preciso desabafar, você pode me ouvir um pouco? Às vezes a pessoa pode falar assim, puta, nem posso, não estou com essa disponibilidade, ou a pessoa pode falar, não, conta aí, conta aí o que está pegando, então, essas formas da gente esvaziar o nosso copo, botar um pouco as nossas angústias, as nossas irritações para fora, ajudam a gente a voltar para o conflito e conseguir transformar ele, existem muitas formas da gente interromper um conflito, uma das formas, dependendo de como a gente consegue ou não interromper, é falando para outra pessoa, agora não dá, agora não vou conseguir conversar com você sobre isso, e aí depois outra hora a gente conversa, que horas você poderia conversar sobre isso de novo, outro dia, ou às vezes nem dá tempo, às vezes se é uma questão de sobrevivência, se é uma questão você está sentindo medo aí, sai andando, pega essas coisas e vaza, se você está sentindo risco de vida, então para cada conflito tem um jeito de lidar que a gente vai descobrindo meio que na hora assim, agora, se uma pessoa está querendo muito me contar uma coisa, está querendo muito falar comigo, e eu fico sempre, agora não dá, agora não dá, agora não dá, não, não estou bem agora, essa pessoa vai começar a forçar a barra, porque ela está precisando muito falar, ela está precisando muito conversar sobre aquilo, então às vezes é legal falar assim, agora não dá, mas que horas será que a gente pode falar disso, quando será que a gente pode falar disso, tentar organizar porque aí a pessoa talvez fique assim, não, beleza, então a gente tem o espaço que a gente vai falar disso alguma hora, porque imagina, eu quero te contar uma coisa muito importante para mim, você não me ouve nunca, mano, eu vou ficar no louco aqui, não, a gente vai falar disso aí, então eu começo a forçar a barra, aí é quando a gente combina quando que a gente vai falar sobre isso, aí às vezes dá uma aliviada também. Pedro, tem mais uma pergunta aqui, na verdade tem algumas perguntas, e em toda a live a gente faz um convite ao nosso convidado, para que depois, se a gente caso não consiga, dá uma passadinha aqui nos comentários, dá uma atenção para o pessoal, tem bastante perguntas, acho que a gente não vai conseguir fazer todas, mas eu selecionei mais uma aqui. antes de você falar, posso fazer só um comentário em relação a isso? Galera, façam todas as perguntas que vocês quiserem, façam todas as perguntas, porque ao fazer a pergunta, você já começa a refletir sobre esse assunto, né, então, ao fazer a pergunta, você já ganha, você já aprende, você já abre uma porta de reflexão, então depois eu vou tentar responder a sua pergunta, mas ao fazer a pergunta, você já está exercitando uma musculatura muito importante para você, manda ver. Vamos lá, da Aline Barros, ela diz assim, existe algum exercício, exercício rápido, que eu possa fazer quando estou com muita raiva? Existe, existem tantos, existem muitos, Aline, Aline Barros, eu conheço esse nome, olha, existem tantos, eu já passei por uma situação, uma vez eu estava numa reunião e aí aconteceu uma coisa que me deixou totalmente puto, descontrolado, com raiva, eu queria matar e eu não, assim, eu achava que eu não podia sair dali, né? Lógico que eu podia, eu posso sair do lugar que eu quiser, né? Mas eu queria ficar ali e aí falei, meu Deus, o que que eu faço? O que que eu fiz? Eu peguei um papel, uma caneta e comecei a descarregar geral, comecei a xingar, falar tudo que eu estava sentindo, sem filtro, bota pra fora, bota pra fora tudo, 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 essa é uma forma de você descarregar, porque o que que é muito angustiante? Você ficar com a coisa dentro de você, aí você fica assim, não, o Pedro falou que a gente tem que identificar os sentimentos, então eu vou tentar identificar aqui, mas na hora do tiroteio, às vezes a gente só precisa botar pra fora, sem ficar racionalizando muito, entendeu? Então pega aí uma caneta, um lápis, um papel e bota tudo, vai, vai debulhando, e não precisa assim, ai, nossa, não vou escrever isso que é feio, não, xinga, grita, faz o diabo aí, escreve tudo, bota tudo pra fora, porque quanto mais você botar pra fora, mais espaço interno, você vai ter, e aí depois você vai conseguir olhar praquilo que você escreveu, olha que legal, quando você bota escreve, você consegue olhar praquilo que você escreveu, e fala assim, caramba, olha tudo isso que eu tô sentindo, e que já não tá mais tão vivo dentro de você, talvez você consiga olhar, e aí talvez olhando pra isso que você escreveu, você vai perceber assim, puxa, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo medo, eu tô sentindo ansiedade, o que será que tá por trás dessas palavras? Essa é uma investigação também, né? Por trás dessas palavras com tanta raiva, ou com tanto medo, ou com tanta frustração ou desconforto, você pode fazer essa investigação, olhar praquilo que você escreveu e falar, quais será que são os sentimentos que estão aqui presentes? Do que será que eu tô precisando quando eu boto isso tudo pra fora? Então esse é um exercício rápido, que às vezes você pode fazer até no celular, se você não tiver um papel ou uma caneta, escreve lá no celular, e é uma das alternativas que você pode usar quando você tiver num momento assim, explodindo de raiva, não tiver ninguém com você, você não puder ligar pra ninguém pra trocar uma ideia, essa é uma estratégia aí que às vezes ajuda. Pedro, eu queria só trazer uma coisa da questão de alguns sentimentos, que às vezes a gente pode até se culpar por estar sentindo raiva. Total. Parece que raiva é um sentimento não aceitável, não é correto sentir raiva, só que é um sentimento legítimo, né? Todos os sentimentos, quando eles perdem essa capinha da moralidade, esse sentimento é mais nobre, esse sentimento é menos nobre, esse é mais feinho, acho que quando a gente consegue tirar essas capinhas, fica mais fácil de lidar, né? E aceitar que a gente está sentindo, e aí atrás do... Por que eu cheguei nesse sentimento, nessa situação, né? E acho que expande o espaço de diálogo com a gente, né? Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, para mim, o meu exercício é sempre praticar primeiro comigo, porque às vezes eu sou tão violenta comigo, que eu falo, caramba, né? O que eu estou aqui dentro? Como é que eu quero ser legal lá fora, se eu não estou me deixando respirar, né? Então, interessante perceber, né? Os sentimentos são legítimos, né? No meu sentir, eles precisam ver como eles são, né? E aí ir para o papel, ir lá para o Bob lá, que é o pessoal que treina a boxe, vai lá e descarrega. Os pouquinhos lá brincando, enfim. Mas eu queria trazer essa partilha aí para você. Legal. Diga, diga. Vai lá. Eu tenho mais uma, são 7h48, acho que dá espaço para mais umas perguntas ainda. É a Raquel Ribeiro. Eu acho que só para pegar o gancho, eu acho que vocês podem continuar a discussão, talvez, na pergunta dela. A Raquel Ribeiro coloca assim, ó. Como ser sincero sem ser considerado uma pessoa grosseira? É o que a Raquel traz aqui, né? Massa, Raquel. Olha, essa pergunta, eu acho uma pergunta muito legal, assim. Como ser sincero sem ser considerado uma pessoa grosseira? Olha só que interessante. Vou te falar uma coisa que pode ser chocante. É impossível. É impossível. E agora eu explico, lógico. Por que que eu acho, por que que eu acho que é impossível a gente garantir que a outra pessoa não vai interpretar a gente como uma pessoa grosseira? Porque eu não tenho poder nenhum sobre como a outra pessoa vê a situação. Então, eu tenho poder sobre as minhas palavras, eu tenho poder sobre as minhas atitudes, né? Eu tenho poder sobre que caminho que eu escolho para olhar para esse nosso conflito. Então, eu posso até escolher uma forma, assim, que eu acho mais saudável de lidar com o nosso conflito. Eu posso até escolher algumas palavras palavras que eu acho que são palavras que não vão atacar a outra pessoa ou não vão disparar gatilhos dentro da outra pessoa. Mas nunca é garantido, porque o jeito que a outra pessoa olha para o mundo e olha para as situações e olha para mim é o jeito dela. Então, às vezes, eu posso falar alguma coisa com a melhor das intenções e a outra pessoa fala nossa, você é uma pessoa tão agressiva. Então, o que a gente faz a partir disso? Quando a pessoa fala isso, eu tenho um feedback que é assim, caramba, o que eu falei, o que saiu de mim, chegou na outra pessoa de um jeito totalmente diferente. Isso acontece na nossa comunicação, né? As nossas mensagens, a gente manda para as outras pessoas, a gente comunica às outras pessoas, mas o que chega nas outras pessoas, às vezes, é um negócio nada a ver. Então, quando a pessoa me conta isso, nossa, você é uma pessoa muito agressiva, ou quando a pessoa reage de um jeito assim que parece que ela tomou a nossa fala como uma fala agressiva, eu falo, opa, chegou de um jeito diferente daquele jeito que eu queria. Então, às vezes, vale um bate-bola até checar com a pessoa você entendeu essa minha fala assim como uma fala agressiva, é isso? E aí, talvez, a pessoa fale, nossa, você é uma pessoa muito agressiva, você sempre faz isso, você é uma pessoa agressiva, então, às vezes, se você quiser bater essa bola e investigar junto com a outra pessoa, até vale assim... Tá, e como é que seria, então, um jeito de eu te falar isso de uma forma que não seria agressiva? Porque eu gostaria de entender. E para você é interessante essa investigação, você pode aprender junto com a outra pessoa, porque quando ela te dá esse feedback, você fala assim, opa, o que eu estou falando está chegando no outro de um jeito meio torto. Então, como é que eu uso essa informação que a outra pessoa está me dando para aprender mais caminhos, mais caminhos para me comunicar? Aí, talvez, a pessoa fale assim, ah, você me chamou de tal coisa, eu não gostei. Aí, eu falo assim, ah, ok. Então, quando eu uso essa palavra com essa pessoa, ela se sente desconfortável, ela se sente agredida, assim. Mas não tem garantia. O que a gente pode fazer é esse bate-bola para ir alinhando e para ir tendo esse feedback, que esse feedback é super valioso. Muito bacana, muito bacana. Eu tenho, acho que dá para a última pergunta, talvez, 7h52. A Grace, aí já vai para um outro lado. A Grace traz uma pergunta aqui bem bacana. Grace Rodrigues. Como professora, como saber trabalhar o que as crianças estão sentindo? se a maioria das vezes, elas não sabem definir o que sentem? É uma pergunta de uma professora aí. Sim. Muito legal essa pergunta. Porque, muitas vezes, as crianças não sabem definir o que sentem, não sabem... Assim, a nossa leitura, né? Elas não sabem definir. Mas elas não expressam do jeito que a gente está acostumado, assim. Muitas vezes elas expressam, mas não do jeito que a gente está acostumado ou com as palavras que a gente costuma usar. Assim, mas muitas vezes elas estão expressando, assim. Então, é... Ah, e muitas vezes as crianças não sabem nem falar ainda. Como é que a gente faz, né? Com as crianças que não sabem nem falar ainda. Quando a gente tem crianças, assim, por exemplo, pais e mães, quando tem um filho, tem um período, grande até, que a criança ainda não sabe falar. O que a gente faz enquanto a pessoa não sabe falar? O que a gente faz enquanto o bebê não sabe falar? A gente observa muito, né? Quando a gente tem um bebezinho, o que a gente faz? A gente observa muito. Caramba, está chorando por quê? E aí, conforme a gente vai observando, nossa, esse choro aqui parece que é choro de dor de barriga. Esse choro aqui, esse choro está meio diferente. Então, esse processo de ir observando a criança, isso pode ajudar a ir tentar mapear, tentar mapear, tentar identificar. Nossa, isso daqui parece que é tristeza. Isso daqui parece que é raiva. E aí, quanto mais próximo de uma certeza, assim, do que a criança está sentindo, você pode contar para a criança. Isso que você está sentindo parece para mim que é raiva. Eu acho que você está sentindo raiva. Eu acho que você está triste. Porque aí, quando a gente conta isso, talvez a criança vai começando a associar essa sensação que ela está sentindo com essa palavra que a gente usa para nomear a sensação. Mas uma coisa muito legal que também se aplica não só para crianças, mas também para adultos é e você pode fazer esse exercício sempre. Fica olhando as pessoas. Fica olhando as pessoas enquanto elas falam e fica se perguntando o que será que essa pessoa está sentindo? Eu faço isso direto. E quanto mais a gente faz isso, quanto mais a gente trabalha essa musculatura, mais você começa a sacar cada vez mais rápido o que as pessoas estão sentindo. Isso é muito legal. Porque quanto mais eu entendo o que a pessoa está sentindo, melhor eu consigo me comunicar com ela. Se eu não entendo a pessoa, não sei o que ela está sentindo, do que ela está precisando, maior é a chance de ter um ruído, ter um conflito. Mas se eu bato o olho na pessoa e tem um palpite assim, opa, essa pessoa está com raiva. Ou essa pessoa está triste. Ou essa pessoa está ansiosa. Está com medo. Está frustrada. Está desanimada. Quanto mais eu entendo o que está rolando dentro do outro, maior a chance de eu conseguir me comunicar e me conectar com outra pessoa. Então, essa observação integral, ela pode ajudar muito no desenvolvimento dessas palavrinhas que a gente chama, usa para chamar os sentimentos de tristeza, raiva, alegria. Eu queria compartilhar rapidinho uma oportunidade, talvez, que seja criar, junto com a criança, um referencial para aquele tipo de emoção. Tem uma pedagoga, ela se chama Nereide Tolentino, que eu admiro muito, que o meu afilhado faz parte da escola dela e ele sentou um dia comigo, me contou a história dos sete anões e da Branca de Neve e trouxe emoções para cada um dos anõezinhos. E ele foi me trazendo a cor, porque ele tinha aquela cor, qual era a emoção que ele tinha, qual era o sentimento que ele tinha, e ele me contou tudo. E aí ele falou assim, e aí, Dinda, eu consegui aprender a olhar como é que eu estou. Então, nesse momento que o educador estabelece uma referência para a criança, se você estiver com raiva, você pega o zangado e bota ali no painel. Quantos painéis a gente faz do risinho, da carinha assim? Então, acho que quando a gente começa a ter essa interlocução e a possibilidade de definir em comum, puxa, isso aqui é raiva, isso dá carinha para os sentimentos, acho que a gente ajuda a criança a exercitar essa, esse trazer a emoção. E às vezes com os muito pequenininhos, a gente pede para ele pegar uma carinha de como ele está, e ele vai lá e traz a carinha. Ele não sabe identificar. Então, é uma oportunidade da gente criar esse referencial comum para definir esse sentir. Eu penso num caminho pedagógico que seria interessante ver. Qual a história? O que eu conto? Como eu defino? Coro? Enfim. Acho que aí é uma coisa para a gente trocar numa oportunidade de construir caminhos pedagógicos, também, para as emoções. Sim. E o próprio fato de eu contar como é que eu estou para a criança, porque a criança, putz, a criança saca tudo, é incrível. Criança, tem um radar, a criança está lá no canto, não está nem olhando, já já ela fala de um negócio, de uma conversa que você teve aqui, você fala, meu Deus. Então, a criança saca tudo, a criança é sensível, então, isso é muito legal da criança porque é uma esponja, ela vai absorvendo tudo. Então, ela já sacou que você está sentindo alguma coisa. Quando você nomeia para ela, hoje eu estou triste, hoje eu estou chateado, ela fala, opa, o nome disso é triste, o nome disso é chateado. Então, isso é interessante também porque quando você faz isso, você já ajuda a criança. E aí, o interessante também desses painéis, quando a criança, sei lá, como é que você está hoje? Escolhe uma carinha. às vezes é legal também deixar múltiplas possibilidades simultâneas, assim, tipo, ah, hoje eu estou, sei lá, feliz que tal coisa aconteceu e triste que tal coisa aconteceu. Porque muitas vezes a gente sente sentimentos ao mesmo tempo, né? Então, às vezes a gente se sente cansado e animado ao mesmo tempo. dependendo do assunto da nossa vida, a gente se sente triste e ao mesmo tempo eu estou muito feliz que outra coisa aconteceu. Então, é legal também deixar essas opções da criança aí escolhendo várias simultâneas, porque provavelmente tem várias coisas vivas dentro dela. Muito bacana, muito bacana. Acho que a gente vai ter que dar aquele chorinho que eu falei no início. São 20 horas em ponto, né? Tem pergunta, bastante pergunta aqui. Manda, galera, manda tudo. A gente está com 78 pessoas aqui no Facebook, a gente está com uma pessoa fiel com a gente lá no Instagram. Mas, Pedro, muito obrigado pela participação de vocês. Eu queria dar um recado antes de vocês fazerem as considerações finais. Pode ser? Pode ser? Claro. Pode ser, André? Pode ser? Claro. A Aure Verde, ela está com uma campanha que a gente iniciou junto com um portal chamado Benfeitoria. Iniciou semana passada. E a campanha, para quem estava com a gente desde o início, a gente já mudou um pouco a cara da live e tal. Para quem está no Instagram também tem umas coisinhas lá. Ela, basicamente, ela se propõe a ajudar famílias do Distrito do Grajaú, daqui da nossa região, nesse momento de pandemia. Então, a ideia da campanha é a gente arrecadar recursos para a compra de alimentos e itens de higiene de primeira necessidade para famílias que a Aure Verde mapeou dentro da região do Grajaú, cujo a vulnerabilidade extrapola algumas questões. Por exemplo, famílias que não conseguiram o auxílio do governo, famílias que têm um número de crianças muito grande em casa, famílias que têm pessoas do grupo de risco. Então, esse mapeamento a Aure Verde já fez agora nas primeiras semanas da quarentena. A gente fez esse mapeamento junto com os nossos diretores que estão... A Aure Verde tem unidades espalhadas por todo o Grajaú. Bom, e aí a campanha está no ar. Tem um comentário fixado para as pessoas que quiserem saber mais, clicar, doar, compartilhar. Para a gente é muito importante. E essa campanha vai durar aí mais, eu acho que 50 dias tem de campanha. E semanalmente a gente está ajudando as famílias com o recurso que caem lá na campanha do Benfeitoria. É esse o recado que eu queria dar. Acho que as considerações finais, fiquem à vontade. E acho que a gente tem o... Agora a gente está dentro do chorinho já. Eba! Bom, quer falar, André, ou eu falo? Pode falar, Pedro. Eu falo no final. Tá. Eu acho que assim, poxa, é tão legal para a gente abrir um espaço para falar sobre essas coisas, porque tantas ideias novas surgem a partir desse bate-bola, né? Então, tantas coisas que eu pensei agora só surgiram porque a gente abriu esse espaço. Coisas que eu não estava pensando antes, assim, e que ao conversar a Andréia fala uma coisa, aí alguém faz uma pergunta. Poxa, é tão legal esse espaço de falar sobre esse assunto dos sentimentos, dos conflitos. Como é que a gente cuida dos conflitos, dos relacionamentos? esse espaço para bater uma bola sem ter que chegar numa solução única ou sem ter que achar uma resposta certa para todo mundo, assim, mas, tipo, trocar, né? Falar, olha, para mim é assim, o que você acha disso? Chama alguém que manja do tema. Eu acho que isso é tão valioso, assim, porque a gente vai aprendendo como comunidade mesmo, né? A gente vai compartilhando os nossos aprendizados e ao compartilhar os nossos aprendizados a gente vai se enriquecendo, pensando em coisas novas, assim. Então, eu acho que não só o assunto que a gente está falando, que é esse assunto dos sentimentos, de lidar com as crianças, os educadores, os pais e mães, não só esse assunto tem muita importância para a nossa vida, para os nossos relacionamentos, mas também o cultivo desses espaços para a gente trocar uma ideia, e falar como é que é, o que você acha sobre isso, como é que você faz e funciona, não funciona, esses espaços comunitários que agora estão sendo virtuais, né? Então, assim, antes a gente tinha a possibilidade de se sentar em roda fisicamente, mas como é que a gente transporta a nossa roda, o nosso círculo para o virtual? Eu acho que isso é tão importante, a gente se manter conectado e trocando informações, porque a comunicação é isso, a comunicação não violenta é isso, como é que a gente vai trocando informações para a gente se ajudar, para a gente cuidar daquelas necessidades que estão precisando ser cuidadas, para a gente trocar conhecimentos, para a gente conseguir diminuir desigualdades, para a gente conseguir ajudar quem precisar de ajuda, é basicamente isso, então, valorizo muito esse espaço de hoje e encorajo todo mundo a construir esse espaço dentro do possível, às vezes é um espaço dentro da sua casa, é um círculo que você vai criar com a sua família ou com o seu companheiro ou companheira, ou um círculo que você vai criar com você mesmo, com você mesmo, um círculo para você acolher para aquilo, sem muita exigência de chegar numa solução, mas um círculo acolhedor, acho que é isso e agradeço. eu quero pegar um pouco do que você traz, porque durante a live eu fiquei aqui dando uma xeretadinha nos comentários, né, e é muito interessante como a ideia de uma pessoa já reverberou na atitude da outra, que já disse, poxa, eu vou fazer isso e aí o pessoal vai se nutrindo de experiências, né, para a gente poder perceber qual é aquela atividade que eu vou fazer ou aquela atitude que eu vou tomar para melhorar o meu estar nas relações, né, melhorar para mim, né, para que eu me sinta mais íntegra, mais inteira, melhor, né, e pronta para lidar com os conflitos que virão, porque já que a gente está aí na caminhada, a gente sabe que eles fazem parte e muitas vezes a partir deste repertório de conflitos que a gente vai superando ou não, né, dependendo da situação, que a gente vai aprendendo mais sobre nós mesmos, né, então eu honro muito esse espaço Auri Verde e sou muito grata a esse olhar de vocês que se amplia para a comunidade como um todo, a gente sabe quantas famílias vocês atingem, né, com, atingem não, é, quantas famílias vocês conseguem chegar, né, na casa delas de atingir é um verbo meio esquisito, mas você chega muito perto de muita gente e é, e é muito importante hoje a gente perceber, né, como o Pedro já falou, às vezes é uma necessidade básica não suprida, é o medo de não ter comida, é o medo de não ter o que oferecer na mesa que pode levar a gente para um estado emocional mais fragilizado, e aí vem a dica, né, a gente sempre tem alguém para escutar a gente, então não deixa o ânimo cair, vai atrás das escutas, vai atrás de um amigo, tem eu e o Pedro aí no Facebook, vocês sabem como achar a gente, entra lá no Messenger, manda um recadinho que vocês sabem que a gente é parceiro mesmo, a gente está junto para valer, então não fiquem aí à toa criando minhocas nessa cabeça, vem junto, chega perto, porque vocês falam, né, o que cola bem é você e mim, então cola na gente, fica junto, porque a gente está realmente parceiro nesse tempo e sempre, né, da Oliverde, para que a gente busque as melhores saídas para aquilo que for aparecendo. Grata, Pedro, pela companhia, bom te ouvir demais, eu vou aprendendo cada vez que a gente se encontra, eu saio enriquecida, e gratidão aí ao mestre da técnica e à sua fiel escudeira, que está escondida e invisível. E é muito grata a essa comunidade que sempre acolhe a gente com muito amor, com muito amor mesmo. E é muito bom a gente se sentir pertencente, esse acho que é o segredo da Oliverde, a gente pertence a este lugar, então muita gratidão, mesmo. Com esse recado maravilhoso da Andréa, me despeço. Posso falar uma coisa antes? Posso falar uma coisa antes? Dá os seus recados, faz agenda, desculpa, estou perdendo aqui, posso falar. Eu só queria compartilhar com as pessoas que tem coisas no meu site, tem vários textos e vários downloads que dá para fazer gratuito, é só acessar lá, então quem quiser anota aí, é Pedro Consorte, Consorte é com N, tá? pedroconsortebr.wordpress.com, pedroconsortebr.wordpress.com, tem várias coisas gratuitas lá, e se você quiser fazer parte da minha lista de conteúdo que eu mando, dicas todo dia, alguma dica, alguma prática também, uma lista de conteúdo no WhatsApp, entre em contato comigo que eu te incluo na minha lista. É isso. Mais uma dica? Pode ser, Edson? Pode, fique à vontade. Pessoal está aqui, pessoal está aqui, não quer ir embora, não. Tem muita gente aí do grupo que a gente está na jornada cooperativa e faz as danças circulares, aí na Ori Verde, as meninas têm levado as danças, e a gente tem um grupo que oferece muitas oportunidades de praticar a dança virtualmente, então procurem no Facebook Rodas e Varandas e pula para dentro, que é uma comunidade muito parceira que se juntou ali, para a gente poder dançar e cuidar do nosso bem-estar geral, emocional, físico, espiritual e tudo mais. Então é isso, uma propaganda. É, vamos aproveitar também, mais uma vez, lembrar o pessoal, Andréia, Pedro, não sei como vocês estão aparecendo aqui, acho que a Andréia está aqui e o Pedro está aqui embaixo. Compartilhe com suas redes, achei essa campanha da Ori Verde bem bacana. Outra coisa também, semana que vem a gente vai ter live, possivelmente na quarta-feira, a gente vai ter a presença da Gabriela Galvão, a gente vai falar sobre violência, certo? E enfrentamento, enfrentamento à violência. E a gente vai ter um outro convidado também, só que a gente ainda não está fechado, mas a gente vai compartilhar aí nas redes entre amanhã e depois. Então a gente vai ter lives semanais, as lives da Ori Verde são toda semana. E, cara, eu vou cometer um sacrilégio aqui, mas eu vou lançar para vocês também. A Ori Verde, no mês de maio, vai fazer 28 anos. Né? E a gente está organizando um sarau virtual. Segura essa, Andréia. Vamos juntos, vamos dançar no sarau. Sarau virtual aberto, microfone aberto. Então as pessoas vão aqui com a gente, quem quiser fazer um, declamar sua poesia, cantar sua música, só chamar a gente no privado, entra no link no Zoom, faz ao vivo, volta para lá assistir a gente. A ideia é que a gente comemore os 28 anos da Ori Verde, também utilizar esse evento, que não tem data ainda, mas vai ser em maio, para poder arrecadar mais fundos para a campanha, para ajudar as famílias aqui no Grajaú. Então a Ori Verde vai se lançar aí para fazer um sarau virtual, um sarau de fato mesmo. As pessoas que estiverem aqui junto conosco nos comentários vão poder entrar, declamar sua poesia ao vivo para todo mundo que estiver acompanhando. Vai ser uma loucura, foi uma maluquice que jogaram lá na reunião de projetos da Ori Verde. Todo mundo abraçou, esses pessoal não têm responsabilidade, porque eu vou ficar louco. Está muito legal. E eu agradecer ao Jai, que é um dos gestores das unidades da Ori Verde, que deu essa ideia maluca, o pessoal abraçou. E aí eu estou compartilhando com vocês, que ideia boa, a gente tem que compartilhar, né? Então, em maio, aguardem, a gente vai ter um sarau virtual com a presença de artistas aqui da região do Grajaú. Também. Vai ser um negócio bem legal. Pedro, muito obrigado. Que você tenha toda a sorte do mundo. Eu queria fazer esse texto. Valeu. Eu estava segurando no começo. André, você já é a Ori Verde, a sua camiseta vai chegar. Ela está me cobrando a camiseta da Ori Verde. Pessoal que está aqui ainda, que está aqui ainda não, né? Está todo mundo aqui ainda, né? A galera está pedindo para durar duas horas a live. Já estamos com uma hora e dois minutos. Muito obrigado pela presença de todos. É maravilhosa a participação de vocês. Os comentários são riquíssimos. Como o André falou mesmo, aqui virou uma sessão comunitária, como o Pedro mesmo colocou. A galera está aqui conversando, né? Trocando figurinhas. Está muito legal. A gente se vê na próxima semana. Fiquem ligados no Sarau da Ori Verde. Compartilhem. Mandem a campanha da Ori Verde para a gente ajudar essas famílias. E é isso aí, pessoal. Uma boa noite. E é isso aí. Vamos ficar mais uma vez com Palavra Cantada. Falou! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau! Tchau, tchau!